Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar sobre nós, românticas incuráveis, que precisamos, entendeu? Do... daquele sentimento, porque a gente tem sucesso em todas as áreas da nossa vida, menos na área amorosa, aquelas... Depois daquele último vídeo, eu não sei se todo mundo aqui assistiu, mas eu fiz um vídeo há um pouco tempo atrás com o Rick, que a gente conversou muito sobre vida adulta, relacionamentos, expectativas, etc. E eu ainda me encontro nessa bolha, eu ainda me encontro desesperançosa, mas ainda assim querendo algo, uau, um relacionamento, o relacionamento, sabe? E eu trouxe aqui livros que me fizeram acreditar no amor, que renovaram essa minha expectativa, não no sentido de, ai, que era um cara igual dos livros, mas no sentido de existe a possibilidade disso acontecendo na minha vida, existe a possibilidade de viver algo intenso e algo incrível e algo saudável e cuidadoso e... 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 que cresce devagarzinho, sabe? Eu vou ser bem sincera aqui, eu não lembro se esses livros que eu vou citar aqui também estão na minha lista de romances favoritos, tá? Por quê? Eu não lembro da minha lista de romances favoritos, daquele vídeo lá que eu fiz. Isso aqui são os livros especificamente, livros que me fizeram voltar a acreditar no amor, ou livros pra, é... ter o coração quentinho quando a gente tá desesperançosa, sabe? É isso! Eu vou começar com um que é triste, tá? Pra gente já tirar da reta. Porque a gente sabe que relacionamentos em geral não são perfeitos, eu não tô falando só de relacionamento amoroso, mas também de amizade, etc. E vai ter atrito, vai ter dificuldade, eu acho que... É... o que vai ou não importar vai ser a forma como a gente vai lidar com essas diferenças, com esses choques, seja choque de criação, seja choque de opiniões diferentes, que seja. É... então eu trouxe um que os coitadinhos passam pelo inferno na terra, mas que o romance é sutil, é gradual, e que a gente vê o esforço que eles têm um pelo outro, e a saudade, e a angústia, e tudo misturado, um mix de sentimentos, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. É... isso aqui é uma duologia, já tem o primeiro e o segundo aqui no Brasil já publicados, e é brutal, é triste, é incrível. O primeiro livro é maravilhoso, o segundo segue na mesma linha, continua perfeito, na minha opinião, tem uma conclusão maravilhosa, é... e é o tipo de livro que... não é sobre o pano de fundo, não é sobre a fantasia, tanto que a autora nem dá tanto detalhe do que tá rolando, porque não é sobre isso. É sobre o romance, é sobre um casal que... tá lutando pra ficar junto, e tipo, não é nenhuma questão de ah, é romance impossível porque o pai proibiu, sabe? É romance impossível porque os dois se metem num monte de merda! E a merda... se não se metem, a merda chega até eles! Então, é um tipo de romance que você tá suspirando pelas coisas que o Roman e a Iris falam um pro outro, pela forma como eles conversam e como a conexão deles é genuína, quando eles nem sabiam... quando eles nem sabiam quem eram, quem eram, sabe? Porque qual que é o contexto? Aqui a gente tem uma menina, que é a Iris, ela trabalha como colunista nesse jornal, e ela tem esse rivalzinho dela, que é o Roman, que é o boyzinho, e eles tão basicamente competindo pela mesma vaga como colunista desse jornal. Um belo dia acontecem algumas coisas na vida pessoal da Iris, e ela vai pro fronte dessa guerra que tá acontecendo entre deuses. Basicamente, os deuses convocam soldados... é como se fosse um chamado divino, sabe? E aí, a Iris vai pro campo de batalha pra fazer a cobertura do plano de batalha, vamos dizer assim, no campo de batalha. E o Roman, como não é bobo nem nada, também faz isso. A questão é, a Iris troca cartas com o irmão dela, porque o irmão dela recebeu esse chamado divino pra ir lutar pela deusa lá no fronte, etc. E ela tem uma máquina de escrever e fica mandando cartas pra ele. Só que a gente tem um elemento de magia aqui, que é... Ela escreve a carta, coloca debaixo da porta do armário, e quando ela abre, a carta não tá lá. A carta foi diretamente pra ele. A questão é, não é o irmão dela que está recebendo as cartas. Então, assim, a gente já tem uma conexão, a gente já tem uma coisa que faz sentido e que guia os personagens. E a gente já vê essa conexão quando eles começam a conversar, porque essa pessoa responde a Iris eventualmente. e você vê a conexão, você vê que encaixa. E isso me faz acreditar que... Não que vai acontecer exatamente assim comigo, obviamente que não, mas que é possível de existir um tipo de conexão que vai além da atração física, que vai além de você achar a pessoa bonita. É uma conexão que não vai ser meramente porque vocês têm gostos semelhantes. Ah, eu gosto de ler, ele também gosta de ler. Ah, eu gosto de tal tipo de música, ele também. Mas é uma coisa mais intrínseca, é um encaixe. Tipo, o jeito deles é complementar, sabe? E eu não tô falando dessa questão de ai metade da laranja, porque sinceramente eu não acredito nisso não. Mas eu digo muito no sentido de encaixar, de fazer sentido, de você olhar e você falar, cara, aquilo ali faz sentido, sabe? Eu me sinto assim em relação a Divinos e Vais. Próximo é um que sinceramente eu não tava dando nada. Quando eu terminei eu não tava dando nada, mas aí uma semana depois eu percebi que eu tava... Eu ainda tava pensando nesse livro, que eu continuava com esse livro na minha cabeça, que é a Equação Perfeita do Amor, das autoras Cristina e Lauren. Aqui a gente tem basicamente um Tinder. Olha só, um Tinder, um Bumble, um Happen, sei lá, romance do Facebook, qualquer palhaçada dessa. Só que aqui, o que essa empresa promete? Eles vão encontrar o teu parceiro, a tua alma gêmea, através do teu material genético. Então você vai enviar o teu material genético pra eles, eles vão subir esse material num banco de dados, e a partir de porcentagem de comparação, eles vão dizer qual é o menos compatível com você, e qual é o mais compatível com você. E aí a gente tem essa personagem principal que já tá frustrada nessa área da vida dela, ela já tentou sair com caras e não foi bem sucedido, e aí ela vai e participa desse projeto junto com a amiga dela, e ela descobre que ela teve a maior porcentagem já vista na empresa com ninguém mais, ninguém menos do que o CEO dessa empresa. E a gente pensa que fica por aí, só que não, porque aí eles vão ter que se enfiar num namoro falso, mas que não é tão falso, porque os dois estão dispostos a tentar, a se conhecerem, sabe? E é maravilhoso, e é cuidadoso, e a gente vê aqui um personagem que se eu pudesse trazer ele na vida real, eu falo, olha, casa comigo, eu me humilharia por esse homem, é o Dr. River Penha. porque o cara, o cara tem uma rotina do cacete, ele, ele, entendeu? Ele tem a agenda cheia, e ele ainda tem que arrumar tempo pra fazer toda essa coletiva de imprensa, vamos dizer assim, essa bolha de informações entre ele e a querida, que eu já esqueci o nome da personagem principal, pra eles poderem dar entrevista, porque querendo ou não, isso vai a público, tem que fazer a sessão de foto, e ele ainda encontra tempo pra conhecer ela, pra ir visitar ela, pra conhecer qual é a vida dela, o que que ela já viveu, quais foram as experiências dela, e conversar com ela, e conhecer ela. Ele tá genuinamente interessado, e é algo que faz muito tempo que eu não vejo na vida real, sabe? Um interesse genuíno. Eu acho que é igual a que a gente tava falando, eu e o Rick, no último vídeo, de como tá tudo muito fácil, a gente consegue passar pro lado com muita facilidade. A gente tá falando com uma pessoa, mas ao mesmo tempo dando match com outras três, sabe? Então, você encontrar uma pessoa que te achou interessante, e que tá genuinamente curiosa sobre você, que não tá preocupado em fazer joguinho, que não tá preocupado em, ai, será que eu tô sendo... Será que eu tô falando muito? Será que eu tô falando pouco? Eu tenho que diminuir o tanto de conversa que eu tô fazendo? Sabe? Ele simplesmente faz, ele tá interessado, e ele vai atrás. É simples. E esse livro é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu queria, eu queria, eu queria um Dr. River Penha, eu queria mais do que tudo nessa vida. O próximo é um pouco controverso, porque é o tipo de livro que... Eu tinha muito preconceito, que é um tipo de livro que tem romance de segunda chance, que é quando o casal, por alguma razão, não deu certo, mas aí dá certo, dá segunda vez, vamos dizer assim. E eu até então tinha muito preconceito, porque na minha cabeça, dessa água não bebereis novamente, sabe? Só que... Esse foi um dos poucos casos de romance de segunda chance que fez sentido, que me abraçou, e que no fim das contas, continuou perfeito, sabe? Que é Lugar Feliz, da Emily Henry. Eu queria poder trazer todos os livros dessa autora aqui, porque todos me ensinaram uma coisa diferente, mas eu acho que esse aqui tá muito completo, porque ele não só traz esse ex-casal, mas também traz uma rodinha de amigos, e eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba vivenciando na nossa... na nossa vivência aí dos vinte e poucos. E aqui a gente tem um romance de segunda chance, que basicamente, qual que é o início da história? A gente tem esse casal, que terminou já faz uns meses, uns bons meses, e um belo dia, o círculo de amigos, que eles dividem, um círculo de amigos em comum, fala assim, olha, vamos fazer essa última viagem pra essa casa no lago, porque vão vender. Era a casa do lago de uma das pessoas ali desse grupo, e essa casa vai ser colocada à venda, então eles aproveitam pra fazer uma última viagem pra lá, que era algo que eles faziam muito quando eram mais novos. Então, eles combinam essa última vez aí pra celebrar o último momento, e eles, o casal que terminou, não quer que os amigos saibam que eles terminaram. Por isso, eles fingem que estão em um relacionamento ainda. Vocês entendem isso? O fake dating entre ex-namorados? É muito maluco! E, enfim, eles vão pra lá, e a gente vê que o rolê não é só entre eles dois, que também tem muita coisa que aconteceu que eles não falaram um pro outro, a gente tem muita questão de amizades aqui, a gente tem... Enfim, diversos dilemas, e eu acho que esse livro é muito pertinente pra gente que tá dos nossos vinte e poucos, porque é muito aquele momento da vida que a gente acorda, isso é uma fase que, inclusive, eu tô vivendo agora, que um amigo tá casando, o outro tá terminando a faculdade, o outro tá tendo filho, o outro tá viajando, o outro tá lendo o livro de romance, e eu tô exatamente nessa fase. E esse livro é muito pertinente, porque ele mostra essas amizades, cada uma em uma fase da vida, cada uma querendo uma coisa da vida. Então, a gente tem essa personagem principal, que sempre fez tudo pra agradar os outros, e que finalmente tá começando a aprender que ela tem que se agradar no meio do caminho, que ela precisa fazer isso por ela. Em contrapartida, a gente tem o par romântico dela, que passou por bons bocados também, e que tá voltando agora com a vida nos trilhos, e que antes também não sabia o que queria da vida, e que agora tá descobrindo. Então, é um tipo de romance que é muito bom. Emily Henry, quem leu Emily Henry e fala mal, leu errado, tá bom? O próximo, que é um livro que eu reli recentemente, e que me faz acreditar no amor, e não só no amor, mas em como as coisas podem acontecer, simplesmente, como é fácil a gente ter conexões com muita gente diferente, sabe? Que é Heartless, Sem Coração, da Elsie Silver. O primeiro já tá em pré-venda aqui no Brasil, esse aqui provavelmente vem logo, logo, que é o segundo. E aqui a gente tem uma personagem que eu nunca me identifiquei tanto. Eu acho que a Willa, ela é um espírito livre, como é descrita várias vezes pelo personagem masculino, ou pela própria consciência dela, a partir das experiências de vida que ela teve. E eu nunca me identifiquei tanto com uma personagem, seja pelo senso de humor, seja pelo jeito de agir, pelo jeito brincalhão e descontraído. E eu sinto que quando eu tô à vontade com as pessoas, eu acabo sendo dessa forma também. E ele me fez acreditar nesse tipo de conexão, porque o romance dela só acontece porque ela conhece o par romântico dela através da melhor amiga. Então, é o tipo de romance que me fez acreditar que existem muitas formas da gente conhecer gente diferente. A gente pode conhecer através da criação de conteúdo, a gente pode conhecer através... Pra vocês terem uma ideia, eu conheço o Rick, meu melhor amigo, a pessoa que... A minha pessoa, sabe? Eu só conheço ele por causa da internet. Porque ele me vendeu um box da Cassandra Clare, entendeu? Então, tipo assim, o tipo de conexão que a gente faz... Se eu dissesse pra eu de hoje que aquela pessoa que me vendeu os livros da Cassandra Clare durante a pandemia ia se tornar a minha pessoa favorita no planeta, eu não ia acreditar. Então, é muito fácil a gente se conectar com pessoas. Eu posso conhecer pessoas através dele, eu posso conhecer pessoas de Curitiba por causa da Cleita, eu posso conhecer outras pessoas de São Paulo por causa da Diana, eu posso conhecer pessoas através da minha mãe que tá no Mato Grosso. Então, sabe? Existem muitas formas de ter conexão com pessoas e conhecer pessoas por causa de outras pessoas, sabe? E esse livro me fez acreditar muito nisso e em como é possível, sabe? E não somente possível, mas vai ter uma pessoa que vai combinar a minha loucura com a dela. Ou vai combinar das coisas se somarem, ou vai ser um equilíbrio. Uma pessoa que é séria o suficiente e que equilibre isso em relação a mim. Não que a pessoa vai ser um pano pra abafar, mas que ela vai me colocar no chão quando deve, sabe? Eu não sei explicar, mas é uma coisa que traz um equilíbrio. E eu sinto que nesse livro aqui é muito isso. A gente vê um cara que é super retraído e que a leveza da Willa equilibra esse ponto dele, esse ponto muito cuidadoso e rabugento. Em contrapartida, ele também coloca o pé dela no chão em alguns momentos. Ele mostra pra ela que ela não precisa fugir, sabe? E esse livro é maravilhoso. Ai, é sensacional. Mas basicamente, pra resumir essa história, a Willa vai ser babá do filho dele. Pelo verão. E aí eles vão conviver constantemente. E é maravilhoso. É perfeito. Se alguém leu isso aqui e falou mal, leu errado. Leu completamente errado. Eu tenho provas, eu tenho amigas próximas que leram e que amaram esse livro, tá? Então, assim, eu vou me cercar da bolha de gente que gostou desse livro. E é isso. O próximo é um tipo de livro que ele é mais... Como é que eu vou explicar isso? Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente termina um filme de comédia romântica em que tudo é possível? Quando a gente tá vendo os créditos finais do filme e aí você pensa, nossa, tudo é possível. Melhor do que nos filmes da Limpenter. Gente, eu já li outros livros dela, mas, sinceramente, esse aqui é o melhor até agora. Eu tenho medo da sequência, inclusive, mas, assim, é uma história fofa. Não, que não necessariamente me ilude, porque é uma história fofa no sentido de... Que beira até um pouco a inocência, mas... Não no sentido da ilusão, mas no sentido de... De você voltar... Eu acho que quando a gente cresce, a gente acaba se tornando um pouco duro pra vida, sabe? Eu acho que a gente leva uns socos de vivências e experiências que deixam a gente um pouco mais cético em relação às coisas. E eu gosto de ler essas coisas bobinhas e assistir os filmes bobinhos, entre aspas, porque eu sinto que eles renovam isso em mim quando eu tô muito amargurada, vamos dizer assim, eu pego e leio um troço fofinho desse e eu falo, não, eu não preciso ser amargurada hoje. Hoje eu posso escolher a Liz e o Wes, sabe? É isso. Mas eu nem sei contar a história desse livro, porque... Ele é muito bom! Ele é muito bom, mas aqui a gente tem a Liz, basicamente pede ajuda pro vizinho dela, que é o Wes, e eles são meio que... coleguinhas, mas que não tão coleguinhas de escola desde pequenos, e ela pede ajuda pra ele pra conquistar um boyzinho que ela gostava quando era pequena, que tinha se mudado pra outra cidade e agora voltou. E aí ela quer a ajuda do Wes pra isso. Ai, e é maravilhoso! É maravilhoso! O penúltimo livro que eu trouxe aqui é um que fala mais sobre amores duradouros e sobre familiaridade e sobre conexão e... E que assim, eu sou obcecada nesse casal. Pra mim é um casal que faz sentido, é um casal que tipo, tá no meu top 5 de casais eternos, que eles são aquilo ali e eles se respeitam e eles se se complementam e eles se desafiam e apesar de tudo, porque eles passam por poucas e boas, tá? Eles passam por muita merda nos livros que eu já li até agora. E ainda assim, eles conseguem, eles vão atrás um do outro, eles sabem que o outro vale a pena. Sabe? Ah! Outlander! da Diana Gabaldon. Gente, isso aqui é fato. São calhamaços, são nove, dez livros gigantescos, com um mínimo de 600 páginas por livro, tá? A gente tem que entrar nesse consenso que se você quiser, se você tiver preguiça de catar os livros, vai pra série de TV. Sabe? Não importa. Vai pra série de TV porque é tão boa quanto. Eu sei que tem diferenças entre os livros e a série, mas até o ponto que eu vi que é a terceira temporada, eu parei na terceira até agora. Até a terceira temporada é muito fiel. É extremamente fiel e é muito bom e é brutal e é dolorido e como eu falei, eles passam por bons bocados e ainda assim eles se querem, eles vão atrás, eles se esforçam, eles movem montanhas pra ficar um com o outro. E é interessante porque quando a gente fala algo assim, você pensa, nossa, é um amor avassalador e não sei o quê. Só que eu tô num estágio agora porque eu tô lendo o sexto livro que é tão... é uma familiaridade que você pensa não mais nessa coisa de... do amor ardente e da angústia e, sabe, do drama. Não, você pensa em família, você pensa em... em encaixe, você pensa... É bizarro. Outlander é um troço bizarro porque você não tem essa ânsia. Eu acho que nos primeiros livros faz sentido a ânsia porque eles estão se conhecendo, estão se apaixonando, mas no áudio do sexto livro, eles já são familiarizados um com o outro, eles se memorizaram, sabe? Porra, eu vou sonhar ter um troço desse. E, tipo assim, é sensacional. Jamie Fraser. Jamie Fraser colaborou horrores pra minha régua do que eu devo ou não aceitar em um homem, sabe? Porque, olha, se um homem do século XVII conseguir... ele é o maior, ele é um dos maiores personagens masculinos que eu amo na minha vida de leitora, tá? E, por último, mas não menos importante, eu trouxe dois livros, mas eu quero dizer que eu vou falar deles de uma vez só porque eles são da mesma autora. Eu acho que quem já me acompanha há mais tempo vai saber. E, sinceramente, não foi intencional eu falar deles por último, tá? Por serem meus favoritos. Mas eu tô falando da Mariana Zapata. E aqui eu trouxe dois livros dela que são A Muralha de Winnipeg e Eu e... Calma aí... Todos os Caminhos Me Levam Até Você, tá? São dois livros que a gente tem rabugento e raio de sol, né? O Grumpy Sunshine. E vamos lá! Sobre Todos os Caminhos Me Levam Até Você. Ele já existe no Brasil, tá lançado pela editora Charme, ou Muralha de Winnipeg e Eu também. Mas aqui a gente tem uma personagem principal que tá mudando de vida. E eu acho que a mensagem... Esse livro me passa muitas mensagens. Pra quem não sabe, esse é meu livro favorito da vida. E esse livro me ensinou muita coisa sobre solidão, sobre solitude, sobre novos começos, sobre você se permitir começar de novo, sobre aquela ideia de que não existe idade pra você começar de novo. Não existe... Não existe idade pra você ir atrás do que você realmente quer. Sabe? E aqui a gente acompanha essa personagem que é a Aurora. Ela tá saindo... Tá se divorciando, tá saindo de um casamento agora. E ela tá voltando pra cidade natal dela que ela viveu com a mãe quando era criança. A mãe dela fazia trilhas e... Enfim, aconteceram algumas coisas. Ela tá voltando agora pra cidade dela pra refazer os passos da mãe dela. Porque a mãe dela fazia trilhas e mantinha um diário da experiência dela como é que foi. e ela acaba indo até essa cidade pra tentar se reconectar com a mãe dela, com ela mesma, de certa forma. E lá ela aluga um apartamento e quem tá alugando esse apartamento pra ela é o Tobias Rhodes. Na verdade, é o filho dele, mas é uma tramóia aí que se você ler você vai entender. Coisa bestinha e no começo do livro. E aí, ele é um rabugento, ele é um guarda florestal, é... ele... Enfim, não tá procurando relacionamento ativamente, ele já tem a rotina dele, ele tem o filho dele que tá alugando apartamento pra ela e, de certa forma, eles vão se aproximando durante o livro. Apesar de o livro ter um grande foco no romance, eu sinto que ele também tem um foco muito importante no desenvolvimento da personagem. E esse livro me ajudou no momento em que eu tava precisando muito em relação a isso, que eu precisava ter essa reflexão sobre individualidade e sobre o que eu mereço. e sobre a minha própria companhia e eu confiar no meu taco e eu ser uma boa companhia pra mim mesma, sabe? Enfim, o romance é maravilhoso, o romance é cuidadoso e é o tipo de romance que, sinceramente, acho que casa muito com o que eu procuro. Porque a minha linguagem é atos de serviço, né? Então, quando eu tô gostando de alguém, eu vou tentar tornar a vida dessa pessoa o mais tranquila possível, vou tentar fazer tudo por essa pessoa, eu vou cuidar dos detalhes e etc. E o que eu procuro é exatamente isso, uma pessoa que cuide, uma pessoa que preste atenção e etc. E eu acho que esse livro representa exatamente esse meu desejo, sabe? Porque o Tobias, ele é cuidadoso, ele repara nos detalhes, ele lê nas entrelinhas. É aquela imagem que já viralizou na internet, que é a linguagem do amor de uma mulher é não ter que pedir. este homem, ele faz o trabalho, ele faz o trabalho e ele faz muito bem. Mas assim, perfeito, meu livro favorito da vida, como eu falei. E a Muralha de Winnipeg, a gente tem um livro com esportes, que no caso aqui é futebol americano. Então, para as fãs de Travis Kelce e Taylor Swift, isso aqui é um prato cheio, tá? Aqui a gente tem a Vanessa, que é assistente do... esqueci o nome dele. Da Muralha, do Aiden, Aiden Graves. Ela é assistente pessoal dele, então ela cuida da rotina dele inteira. É ela que marca a reunião, é ela que marca a entrevista, é ela que cuida da imagem dele, da dieta dele, dos treinos, das viagens, etc. E chega um belo dia que ela fala, olha, eu tô cansada. Esse trabalho não me valoriza, eu já juntei meu dinheirinho e agora eu vou viver do que eu realmente quero, que é design, que é fazer, ter o meu trabalho como freelancer, e etc. E é isso que ela faz. Passa uma semana, um mês, alguma coisa assim, quem bate na porta dela pedindo pra ela voltar o Aiden. E aqui a gente tem um exemplo de romance que é muito por falta de atenção. Tipo assim, o Aiden não tinha se permitido conhecer a Vanessa ainda, e eu acho que essa é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tá tão focado em algum objetivo, em alguma meta, que a gente acaba não olhando ao nosso redor, e é nesse momento que a gente pode perder a chance. E tipo, esse livro, ele é maravilhoso, porque aí eles combinam um casamento falso, porque ele quer continuar no time, e o time precisava de algum tipo de certeza que ele ia continuar. É uma farofona, e é maravilhoso. Aqui a gente tem também o Aiden, um romance em que o cara se permite conhecer a menina, e é gradual, porque eles se tornam amigos primeiro, eles ficam muito parceiros, eles treinam juntos, e eles vão passear, e etc. E aí sim, o romance floresce. E é maravilhoso. É maravilhoso. E todos esses livros que eu mencionei, me fazem acreditar no amor de forma geral, me fazem renovar a minha fé. Eu precisava de um livro, sinceramente, que me incentivasse a sair de casa. É esse o tipo de livro que eu preciso. Então, se você tem alguma indicação de livro que incentive isso, me conta aqui nos comentários, aquelas, uma sensação de terapia. Mas é isso, gente. Esses foram os livros, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo quais são os livros que te fazem acreditar no amor, ou que te renovaram a fé no amor, em romance, etc. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me passa essas dicas aí de como sair de casa e livros que te renovaram a fé no romance. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!